Ela foi pregar numa igreja, numa determinada igreja, chegando lá o pastor falou, minha irmã, como está muito corrido aqui o horário, o tempo aqui, a irmã vai pregar 30 minutos, só que ela prega 50 minutos, ela havia combinado com o pastor, o assessor, que ela ia pregar 30 minutos, e ali ela não gostou, não gostou, e aí houve uma certa confusão, que o assessor disse que o pastor chamou ela de produto, tal, enfim, resumindo, foi uma baixaria na igreja, ou seja, ela acabou desabafando no púlpito, virou as costas e foi embora, é produto, não é produto, como é que é pastor? Eu vejo assim, primeiro o erro da jovem, a jovem ela é muito imatura, a verdade é essa, eu acho que a autoridade do culto é o pastor, isso eu aprendi desde cedo, já fui em igreja que me deram 15 minutos, falei os 15 minutos, Deus falou em 15 minutos, e glória a Deus e aleluia, fui embora feliz, satisfeito, eu acho que essa questão de, não, eu só prego se for 50 minutos, se for, gerou sim uma situação que o pastor, tipo assim, eu que estou fazendo evento, estou te pagando, então você é um produto, para mim é um produto mesmo, mas ali eu acredito que foi no calor da discussão, não que o pastor queira dizer que a irmã é um produto. Se realmente ele falou isso, que é aquele negócio de telefone sem fio. Isso, se realmente falou isso, eu acho assim que cada um tem que respeitar o chamado um dos outros, né, vejo que se for colocar numa balança, quem errou mais, a menina errou mais, porque se você foi convidada, né, se eu te convido para a minha casa e falo, ó, você vai ficar aqui tanto tempo que nós vamos tomar um café, acabou isso, acabou, você não, mas na sua casa eu estou entrando agora, mando eu, tá errado, você não manda nada aqui, quem manda aqui sou eu, a casa é minha, né, então foi imaturidade da parte dela, no meu ponto de vista, né, mas nada que um bom, um bom aconselhamento, e aí eu não conheço muita pessoa, não posso falar muito a respeito da pessoa, porque eu não a conheço, né, mas isso, agora eu vou falar de experiência, tá, meu senso de experiência é falta de ter um pastor, um pastor de verdade, aquele que ensina, discipula, aquele que mostra o caminho, ó, quando você for, é, eu vou falar, é a escola que a Assembleia de Deus sempre deu para os seus obreiros, como se comportar diante de situações, como agir, eu acho que falta uma escola para essa jovem, né, eu não sei, desculpa até falar, tá, filha, eu não sei quem é o seu pastor, qual é a igreja que você frequenta, mas foi inexperiência da sua parte, você foi inexperiente, se eu fosse você, eu falaria os 30 minutos, agradeceria o convite, e aí sim, quando me ligasse novamente, se você acha que 30 minutos é pouco, nunca mais você atende o convite daquele pastor ou daquela igreja, e estava resolvido, não tinha criado esse bafafá todo, né, e as pessoas aí, é, falam, ah, um tá certo, outro tá errado, que hoje é tudo assim, um é certo, outro é errado.